A partir do momento que você começa a perceber que o produto tá há muito tempo, não tá tendo giro, o negócio tá ali empacado, hora de fazer promoção e você vai mudar a sua estratégia de compra. Provavelmente você tá comprando errado. E aí, como que eu tenho mais ou menos um timing, né? Pra mim, a partir de seis meses, já deu. A partir de seis meses, eu já começo a fazer um 20%, compre isso, ganho desconto nisso, já começo a fazer alguma ação diferenciada. Eu detesto fazer promoção. Hoje em dia a gente tem promoção de poucas coisas, graças a Deus, né? Porque o nosso estoque é bem redondinho, mas é óbvio que acontece. Então, quando deu seis meses, eu já começo a fazer alguma ação. Claro que antes de seis meses, a gente tá sempre fazendo ações, mas não relacionadas a desconto. Ações do tipo, tentar fazer uma foto diferente, mudar de lugar, tentar colocar algum produto que faça sentido junto, que vai despertar o desejo. Porém, quando deu seis meses, seis meses, pra mim assim, ó, já tá no limite, entendeu? Já tá na hora de começar a apelar, né? Começar a dar desconto. Vamos começar a apelar. Então, é começar a dar desconto. E aí, eu começo alguma açãozinha. 20%? Tal, manda na lista de transmissão. E às vezes tem algum cliente que a gente lembra que ficou interessado naquela cama. Ah, faz uma condição especial pra esse cliente. E assim vai indo.